do Paulo Branco olha só esse caso aqui como 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 melhorar a dor no pós-operatório da cirurgia para hemorróida hemorróida com pelinhas durante a cirurgia de como você pode o cirurgião pode fazer está operando a cirurgia de hemorróida com essas pelinhas para que ele pode fazer durante a cirurgia para diminuir a dor pós-operatório vinte segundos vou olhar com vocês aqui então sabe qual é o segredo esse paciente abaixo de 50 anos até 55 anos se você ter um toque para um anotologista ver que tal ânus existe um ânus hipertônico contraído associado a essas pérdidas desse morroideiro já avançada né ou da avançada morroide interna de grau 4 o que é que eu faço eu tenho feito já uns 10 anos tira as hemorróidas e baixa a pressão do músculo analgo pronto diminui muito a dor pós-operatório e o paciente tem um músculo muito hipertônico muito contraído forma então aquela ferida em cima das hemorróidas no músculo anal estimula a peristáuse e contração do músculo então a evacuação fica muito dolorida eu tenho feito a estiliterotomia olha muito bom diminui muito a dor do pós-operatório dessas hemorróidas com pelinhas fora tá bom eu faço a cirurgia com laser anestesia local e para você internação os pacientes recebem um guia com as orientações nutricionais e comportamentais pós-operatório esse guia eu escrevi tá bom tá assim sem medo de incontinência anal o pró-cotologista não faz essa conduta porque tem medo de incontinência anal eu nunca tive caso de incontinência anal mas é muito a dor pós-operatório entra no meu canal de vídeos para o autologista doutor paulo branco se ainda traz ação para receber novos vídeos uma produção bacana para você de 20 a 30 por semana de vídeos postagem quase que diária no youtube tá bom meu site doutor paulo branco.com.br mais de 290 artigos inscritos né com mais de mil fotos redes sociais facebook arroba para o autologista instagram arroba doutor ponto paulo branco um abraço e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto